Oi gente, boa noite, tudo bom? Como tá a quinta de vocês? Muito frio? Eu tô aqui com blusa de frio no quarto, bar das cobertas, tá frio demais, meu Deus me livre, achei esse novo aplicativo aí do Snapchat, tô pra morrer de rir com ele aqui, gostou né Camilinha? Nossa, muito bom, muito bom, é sempre bom dar risada, porque ontem eu tava muito apreensiva, porque tinha feito dois anos, né, quando estourou o aneurisma, aí eu tava muito apreensiva ontem, aí fui melhorando, melhorando, ganhei um jantar, um jantar romântico, ganhei minha aliança, foi uma noite maravilhosa, maravilhosa, só foi alegria, só gratidão, cada dia que passa eu sou mais grata pela chance que a vida me deu de tá aqui, porque eu andei muito perto da morte, como vocês sabem, né, aneurisma não é brincadeira, não é brincadeira, mulher eu sei que aí tá pegando fogo, ô meu Deus, no Maranhão tá quente, eu sei, aí não faz frio nunca, só calor. Tamara, Tamara, minha princesa, minha Tamara já entrou aqui, pode vir, viu, tô com saudade de você, o Marcelo também. Pois é, meus amores, tem uma novidade pra vocês, tá tudo se encaminhando certinho, e a gente vai lançar um livro contando a minha história, minha história de vida, muita de previsão, de tudo que eu passei, desde quando eu me entendo por gente, vai ser uma biografia muito, muito forte, pode ter certeza, porque vocês não conhecem nenhum texto da minha história de vida. Pois é, então, vamos ter um livro com a minha história, e vocês vão ficar chocados com tudo que eu passei. Quando criança, dos meus 11 anos, que eu tenho muita lembrança dos meus 11 aos meus 15 anos de idade, e vai ser tudo contado, tudo, 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 não vai ficar nada em oculto, já fui bem instruída por advogado e tudo, tudo certinho. Então é só esperar, a gente vai assinar e se preparem pra ler uma história que vai inspirar e impactar muita gente. Vocês vão conhecer o lado da Helene, que vocês não conhecem. A Helene que é julgada, que é condenada, entendeu? Que apanhou muito, muito, muito. E uma das piores coisas que eu vou contar, vou dar só uma breve aqui pra vocês, uma surra de mangueira, tá? Vocês vão entender isso, aos 14 anos de idade. Vai ser tudo contado, tudo bonitinho. Quero o meu autógrafo, Helene. Minha filha, pois vá, vá que eu lhe dou, lhe dou um abraço, lhe dou uma previsão. Desse jeito. Vai ser lindo, vocês vão amar. Vocês vão amar essa história. E vão odiar ao mesmo tempo, porque tem parte que vocês vão ficar com muito nojo. Eu não vou esticar, porque senão eu vou acabar chorando. Porque são tormentos da vida que a gente passa, infelizmente. Acreditando e confiando em mentiras contadas pra gente quando criança. É, minha filha, é desse jeito aí. Eu levei muita surra de mangueira, minha filha. Ao ponto de... Eu vou contar no livro. Tá bom? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL